Neste vídeo, quero falar um pouco sobre os rins e esta imagem aqui representa um rim. Vamos ver como é que ele funciona. Ao nível das suas, acho que o podemos chamar assim, das suas mais pequenas estruturas funcionais, que são os nefrónios. Vamos então falar sobre os rins, os rins e os nefrónios. Penso que já conhecem o rim. Possuímos dois, são dois órgãos mais conhecidos pela sua capacidade de produzir ou por permitir-nos eliminar produtos de excreção. Eliminar produtos de excreção. Mas parte desse processo, deixem-me escrever aqui, eliminar produtos de excreção. Também nos ajuda a manter a água que faz parte da nossa constituição, no seu nível correto. Na realidade, também participam na manutenção de sais minerais ou eletrólitos nos seus níveis corretos, tal como participam da manutenção da pressão sanguínea. Mas vou só apontar a manutenção do nível de água. Também produzem hormonas e outras coisas, mas não vou detalhar muito essa parte agora. Quero centrar a minha atenção sobre estes primeiros dois. De uma forma geral, quero mostrar como funcionam os rins. E a maior parte de nós temos dois destes. Encontram-se próximo das nossas costas, ladeando a nossa coluna vertebral atrás do fígado. Esta imagem está ampliada em relação ao tamanho de real. Se estiverem a visualizar este vídeo em fullscreen, a ecrã inteiro, um rim não será, na realidade, tão grande como este. Mas cortámo-lo a meio para que seja possível verificar o que acontece no interior do rim. Agora, para que compreendam as diferentes partes constituintes do rim, e isto terá mais importância quando abordarmos as suas unidades funcionais, ou os nefrónios dentro dos rins, esta área aqui, que vai daqui a aqui, é chamado córtex renal. Córtex renal. Quando falamos de coisas relacionadas com o rim, se virem qualquer coisa renal, está a referir-se ao rim. Então, esta zona aqui é o córtex renal. Esta zona ali, mais externa. E esta zona aqui? Esta zona aqui é a medula renal. Medula deriva de meio. Quase que o podem ver como o meio do rim. Medula renal. E talvez mais importante que decorar estas palavras, vamos ver que o rim desempenha realmente um papel muito importante na filtração ou na eliminação de produtos de excreção. Tem também a capacidade de não eliminar ou de não excretar água em excesso para o meio externo, aquando da filtração do sangue. Então, já o disse antes, e podem já ter ouvido noutras aulas ou aos vossos professores, que a unidade funcional de um rim é o nefrónio, a unidade funcional. E a razão pela qual é chamada unidade funcional, vou colocar aqui umas aspas, é porque é a este nível que ocorrem estes dois fenómenos. É a este nível que ocorrem estas duas grandes funções dos rins. A eliminação de produtos de excreção e a manutenção do nível de água no nosso sistema circulatório. Então, só para ficarem com uma ideia de como um nefrónio se integra num rim como este, o artista que o fez, fui buscar esta imagem à Wikipédia, o artista que o fez tentou desenhar alguns nefrónios aqui. Então, um nefrónio será algo como isto. Depois, mergulha na medula e volta de novo ao córtex e liga-se a tubos coletores que se ligam ao bacinete. Posteriormente, o fluido acabará aqui, no ureter, e será acumulado na bexiga. Depois, quando tivermos algum tempo, pode ser despejada. Isto será, acho que podem imaginar, o comprimento de um nefrónio. Começa aqui, depois mergulha de novo. Então, múltiplos nefrónios realizam continuamente isto. Mas são muito finos. Estes tubos, ou melhor, túbulos, talvez deva dizer assim, são muito finos. E um rim, um rim mediano, possui em média cerca de um milhão de nefrónios. Um milhão de nefrónios. Embora não possamos afirmar que os nefrónios são microscópicos, eles possuem o seu comprimento quando mergulham. Podemos ver essa distância. Dito isto, vamos então ver como é que um nefrónio filtra o sangue e como é que consegue evitar a perda excessiva de água. evitar a perda de substâncias boas do nosso sangue através da urina. Deixem-me desenhar. Deixem-me desenhar aqui um nefrónio. Vou começar assim. É melhor começar com o fluxo sanguíneo. Então, o sangue chega através de uma arteríola. Podemos dizer que este é um capilar arterial. Então, chega aqui assim. Este vaso conhecido por arteríola. Arteríola aferente. Não necessitam de saber os nomes, mas podem ir vendo isto de vez em quando. Arteríola aferente. O sangue chega e depois dirige-se para este grande emaranhado de pequenos vasos sanguíneos. Este grande emaranhado que anda por aqui. É designado por glomérulo de malpigue. Glomérulo de malpigue. Depois, o sangue abandona o glomérulo através da arteríola eferente. Artéria. Deixem-me mudar a cor. Este vermelho está a ficar monótono. Esta é a arteríola eferente. E eferente significa afastar do centro. Aferente. Em direção ao centro. Eferente. Afastar do centro. Mais tarde, falarei sobre este assunto, mas não deixa de ser interessante. Termos aqui, deste lado, uma artéria que ainda transporta sangue oxigenado. Normalmente, quando o sangue abandona o sistema capilar, como o glomérulo ali, vai ao encontro do sistema venoso, mas neste caso ainda estamos no sistema arterial. E provavelmente isto acontece porque no sistema arterial temos ainda uma grande pressão sanguínea e precisamos extrair o fluido e as substâncias do sangue no glomérulo, que está aqui. Então, este glomérulo é extremamente poroso. e está rodeado por outras células. Vou desenhar aqui. Isto é um género de secção transversal. Está rodeado. Deixem-me fazer assim. Está rodeado assim. Está rodeado por esta estrutura. E isto aqui são células. E podem imaginar que tudo isto aqui são células. E como é óbvio, os capilares também possuem células na sua estrutura. Então, há células aqui. Quando faço estas linhas, estou na realidade a representar pequenas células. Então, acontece o seguinte. O sangue chega com uma pressão muito elevada. Esta zona é muito porosa. Estas células são conhecidas por podócitos. Elas filtram. São um pouco mais seletivas no que filtram do sangue. E, essencialmente, um quinto do fluido que chega a esta zona, cerca de um quinto do fluido que chega a esta zona, acaba por passar para este espaço aqui, conhecido por espaço de Bauman. Na realidade, esta estrutura é conhecida por cápsula de Bauman. Podem imaginá-la como uma esfera, com uma abertura aqui, por onde entram os capilares e onde se inovelam. E o espaço aqui é conhecido por espaço de Bauman. É o espaço no interior da cápsula de Bauman. Cápsula de Bauman. E toda a estrutura possui células. Tudo isto é constituído, e é óbvio, ou talvez não seja assim tão óbvio, tudo isto é constituído por células. Então, acabamos com um filtrado. O filtrado é constituído pelas substâncias que foram empurradas para o exterior. Ainda não lhe posso chamar urina a este filtrado, porque faltam ainda muitos passos para ter direito a ser designado de urina. Neste momento, é apenas um filtrado. E, essencialmente, o que passa para este filtrado, disse atrás que seria cerca de um quinto do fluido com substâncias que facilmente se dissolvem. Podem ser pequenos iões, como o sódio, talvez algumas pequenas moléculas, como a glicose, talvez alguns aminoácidos, aminoácidos. Existe um grande número de substâncias neste filtrado, mas já ficam com uma pequena ideia do que é que pode aqui existir. As substâncias que não passam para o filtrado são coisas como os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos? Ou, então, grandes moléculas, grandes proteínas. Elas não serão filtradas. Apenas as micromoléculas é que são filtradas e passarão a fazer parte deste filtrado que aparece, que aparece aqui no espaço de Bauman. Agora, o resto do que faz o nefrónio, a cápsula de Bauman, é só a parte inicial do nefrónio. Só para terem uma ideia, na imagem do rim, aqui acima, digamos que isto é uma cápsula de Bauman. Estamos perto de uma arteríola. Isto aqui é a cápsula de Bauman, tem um aspecto como este. E o nefrónio, após algumas curvas, mergulha até à medula e volta. E, por fim, liga-se a um tubo coletor. Mais à frente, falarei acerca disso. Isto que desenhei aqui é uma versão ampliada do que está ali naquela parte. Agora, vou diminuir a ampliação, porque estou a ficar sem espaço. Deixem-me desenhar a nossa cápsula com um tamanho inferior. Então, tínhamos a nossa arteríola a frente a entrar. E nuvelava-se sobre si própria, formando o glomérulo, e depois a maior parte do sangue continua o percurso. Mas um quinto é filtrado para o interior da cápsula de Bauman. Isto aqui é a cápsula de Bauman. Só fiz uma ampliação ligeiramente inferior. Temos aqui o nosso filtrado. Vou fazê-lo a amarelo. Temos aqui o nosso filtrado, que sai aqui neste ponto. Por vezes é referido como filtrado glomerular, pois foi filtrado através do glomérulo. Mas também é filtrado através daqueles pudócitos, no interior da cápsula de Bauman. Mas agora está pronto para ir para o túbulo proximal. Então, o túbulo proximal soa algo estranho, eu sei. Deixem-me desenhar algo como isto. Como é óbvio, este não é o seu aspecto real, mas serve para ficarem com uma ideia aproximada da sua forma. Isto aqui é o túbulo proximal. Parece uma palavra muito rebuscada, mas túbulo significa pequeno tubo. E proximal deriva do facto de estar próximo da cápsula de Bauman só. Então, é um pequeno tubo que se encontra próximo do início, daí o nome de túbulo proximal. E possui duas zonas. Esta zona aqui é muitas vezes referida como túbulo contornado proximal. Devido à sua forma retorcida. Podem ver que o desenhei com muitas curvas, mas apenas em duas dimensões. Agora têm que imaginar esta estrutura, toda retorcida, em três dimensões. Na realidade, existe uma parte retorcida e uma zona mais retilínea, próxima do fim do túbulo proximal. Então, vamos chamar a toda esta estrutura túbulo proximal. Esta é a parte contornada e esta é a parte retilínea. Mas eu não quero ser muito picuinhas. E a função desta parte do nefrónio, só para lembrar onde estamos, estamos agora nesta secção do nefrónio, ali mesmo. A função desta parte do nefrónio é dar início ao processo de reabsorção de algumas substâncias presentes no filtrado que não queremos perder. Não queremos perder a glicose. Custou-nos obter esta substância nos nossos alimentos para obter energia. Não queremos perder muito sódio. Já vimos em muitos vídeos que este é um ião de enorme importância. Não queremos perder aminoácidos. São úteis para sintetizar as proteínas e outras coisas. Então, estas são coisas que não queremos perder. Logo, temos que começar a reabsorvê-las. Depois farei um vídeo que explica como é que isto acontece, mas posso dizer já que este processo ocorre de forma ativa. Isto é, é necessário o gasto de energia. Estão a usar ATP. E isto pode ficar como um pequeno sumário. Estão a usar a ATP para promover o bombear de iões de sódio para o exterior e com isso possibilitam a reabsorção de outras substâncias. Esta informação fica como um pequeno doce para vos mostrar o que vem aí. Então, retomando, nesta zona há a reabsorção. Imaginem então o que está a acontecer. Temos células. Temos células ao longo do túbulo proximal que possuem pequenas estruturas que emergem. Mas farei um vídeo onde explicarei esta situação que é de veras interessante. Então, temos células aqui e do outro lado das células encontra-se um sistema arterial. Aliás, temos um sistema capilar. Digamos, temos aqui o sistema capilar que está muito próximo das células que revestem o túbulo proximal. E então, estas substâncias sofrem transporte ativo, em especial do sódio. Mas todas sofrem transporte ativo, com um gasto de energia de diversas substâncias, de novo, para a corrente sanguínea de forma seletiva. E talvez um pouco de água. Então, há o transporte ativo de algum sódio, alguma glicose. Glicose. E dá-se o início do retorno de alguma água para a corrente sanguínea, pois não queremos perder toda aquela água. Se toda a água que estava inicialmente no filtrado permanecesse na urina, diariamente excretaríamos litros e litros de água. Ora bem, não queremos fazer isso. Então, é essa a ideia. Estamos a começar o processo de reabsorção. E depois entramos na ansa de enle, que é, na minha opinião, a parte mais interessante do nefrónio. Ao entrar na ansa de enle, o túbulo mergulha, mergulha na medula, depois volta a subir. Então, a ansa de enle, se repararem, a maior parte do comprimento do nefrónio acaba por ser a ansa de enle. E se for de novo para este diagrama, aqui, quando falo da ansa de enle, refirmo-me toda esta coisa aqui. Podem observar algo interessante aqui. A ansa de enle atravessa a fronteira entre o córtex, esta zona castanho clara, e a medula renal, esta zona mais avermelhada ou alaranjada, ali. E isto acontece por uma boa razão. Vou desenhar aqui. Digamos que esta é a linha que divide, a linha que divide. Isto aqui era o córtex, aqui é a medula, é a medula. A função, ou melhor, há duas funções associadas à ansa de enle. Ansa de enle. Uma das funções é tornar a medula salgada, é tornar a medula renal salgada. E faz isto realizando o transporte ativo de sais para a medula. É efetuado um transporte ativo de sais para a medula e faz isso na parte ascendente da ansa de enle. Na parte ascendente. Então, é efetuado um transporte ativo de sais, íons de sódio, íons de potássio, íons de cloreto. Na realidade, aqui há, aqui há o transporte ativo destes sais. Aqui, que tornam a medula salgada. Ou, se pensarmos que é tipo mosmose, torna-a hipertónica. Há maior concentração de solutos aqui fora do que no filtrado, que percorre os túbulos. Então, o que faz é, e para que todo este processo ocorra, há o gasto de moléculas de ATP. Todas estas substâncias precisam de ATP para serem transportadas ativamente contra o gradiente de concentração. Então, esta zona é salgada. E é salgada devido a uma razão. Não se resume à saída dos sais do filtrado. Embora seja parte da explicação. Mas, ao tornar isto salgado, esta parte, a parte ascendente, é apenas permeável a estes sais e estes iões. Então, apenas iões. Não é permeável à água. Podemos dizer que não é permeável à água. A parte descendente da ansa é apenas permeável à água. Apenas permeável à água. Então, o que é que vai acontecer? Se toda esta zona é salgada, porque a parte ascendente da ansa está a bombear para a medula sais de forma ativa, o que é que vai acontecer à água enquanto efetua o percurso descendente da ansa? Ora bem, como o meio é hipertónico, aqui a água tenderá a sair da ansa de forma a tentar equilibrar as concentrações de sais. Já foi feito um vídeo que aborda esta questão. Este fenómeno não acontece por magia. Então, a água, porque esta área é hipertónica, porque é mais salgada e é apenas permeável à água, a água tenderá a sair da ansa no seu percurso descendente da ansa de Henle. E este fenómeno é importantíssimo para que ocorra a reabsorção da água ao longo do nefrónio. Dei por mim a pensar o seguinte, porquê que não há o transporte ativo de água? Porquê que não há gasto de ATP para bombear de novo a água para a circulação sanguínea? E as respostas que existem, não há nenhum caminho fácil para fazer isto. Os sistemas biológicos são ótimos no uso de ATP para promover o transporte ativo de iões, mas não conseguem transportar ativamente a água. É muito difícil para as moléculas de proteínas lidar com a água. Então, a solução para este problema passa por tornar este meio externo mais salgado, bombeando para o exterior iões, para que a água, se isto for poroso, apenas a água, para que a água flua de uma forma natural para o exterior. Este é um mecanismo importantíssimo para que seja possível reaver grande parte da água que passa para o filtrado glomerular aqui em cima. E esta zona da ansa acaba por ser longa para que haja tempo para que a água seja secretada para o exterior. Por isso é que a ansa de Enle mergulha bem até à parte central do rim, até esta zona salgada. Então, depois, abandonamos a ansa de Enle e quase que acabamos a etapa que decorre no nefrónio. E depois estamos num novo túbulo contornado. Podem mesmo adivinhar qual o nome deste novo túbulo contornado. Se este era o proximal, este aqui é o túbulo contornado distal. Agora, para completar o meu desenho, e tendo em atenção que o túbulo contornado distal passa muito próximo da cápsula de Bauman, quero fazer isto numa cor diferente, o túbulo contornado distal. Na realidade, passa muito próximo da cápsula de Bauman. E uma vez mais, estou a desenhá-lo todo retorcido em duas dimensões, mas vocês têm que o visualizar a três dimensões. Na realidade, não é assim tão comprido, mas neste esquema quero que acabe aqui deste lado. É chamado distal porque está mais afastado e é retorcido e é um túbulo. Então, isto aqui é o túbulo contornado distal. E aqui vai continuar o processo de reabsorção. reabsorção de cálcio mais reabsorção de sódio. Há a reabsorção de diversas substâncias que não queremos perder através da urina. E há muitas coisas sobre as quais podemos falar e que são reabsorvidas, mas neste momento estamos a realizar uma análise geral apenas. E estamos ainda a reabsorver alguma água, mas depois, no fim, aqui, o filtrado inicial foi processado. Muita da água foi reabsorvida. É uma solução muito mais concentrada. Reabsorvemos os chais e eletrólitos que queremos. Foi reabsorvida toda a glicose e todos os aminoácidos. Tudo o que queremos fomos buscar. Reabsorvemos. Então, isto são, maioritariamente, maioritariamente, produtos de excreção e água que não precisamos. Então, estes produtos são enviados para os tubos ou ductos coletores. Os produtos são enviados para os tubos coletores e podem olhar para estas estruturas como sendo os caixotes de lixo dos rins, onde múltiplos, múltiplos nefrónios vão terminar aqui neste tubo. Este, aqui, poderá ser o tubo contornado distal de um outro nefrónio. E este é um tubo coletor, tubo coletor, que é apenas um tubo que recolhe as substâncias que chegam ao final dos nefrónios. E o que é interessante é que estes tubos coletores avançam de novo pela medula adentro, avançam pela medula de novo para a parte salgada. Então, se estivermos a falar sobre os tubos coletores, talvez estes avancem pela medula adentro e recolham os filtrados dos diversos nefrónios. E como avançam de novo para esta zona muito salgada, na medula, na realidade temos quatro hormonas conhecidas como hormonas antidiuréticas, ADH em inglês, que vão regular a permeabilidade destes tubos, destes tubos coletores. E se os tornar demasiado permeáveis, se os tornar demasiado permeáveis, vai permitir uma maior saída de água do filtrado para a medula, porque a medula é muito salgada, hipertónica. Então, a água abandonará se estes tubos forem mais permeáveis e, quando isto acontece, torna o filtrado, que podemos agora começar a chamar de urina, cada vez mais concentrado. Assim, evitamos a perda de mais água. Então, continua a recolher, a recolher, a recolher, até acabar aqui e abandona o rim através dos ureteres até à bexiga. Espero que tenham achado esta apresentação útil e, sabem, acho que o mais interessante aqui tem a ver com a forma como reabsorvemos a água e como, bem, na realidade, para mim, isso é mesmo a parte mais interessante é que ocorre na ansa de Henle.